Esse final de semana eu e as crianças vamos para Búzios, Ronaldo também, ele vai dirigindo e você fica. Eu fico. Eu quero que você olhe bem a casa e a Clara. Clara tem uma grande chance de encontrar as obras de arte que Beatriz lhe deixou. Bom, Clara, aproveita que você disse que não tem parente no Rio de Janeiro, faz uma faxina para se distrair. Ó, que distração! Pode achar que eu vou cuidar de tudo, dona Fabiana. Hoje, o Outro Lado do Paraíso. Outro Lado do Paraíso